Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo diferente, um vídeo de Hearthstone e eu tô aqui numa arena e pra me ajudar nessa arena eu trouxe alguém que manja de Hearthstone porque eu não manjo nada, eu tô aqui com o Tucci, o Tucci ele já joga mais tempo, bem mais tempo que eu de Hearthstone e aí nós vamos resolver trazer uma arena completa aí pra vocês, então vamos ver esse primeiro vídeo, vamos trazer aqui montando o deck uma partidinha e aí os outros vídeos serão aí a sequência das partidas por que jogar arena TK? Porque arena custa 150 de moeda de ouro enquanto que um booster custa 100 porque na arena você tem chance de quanto mais ganhar, mais recompensa você ganha então se você ganhar 3 e perder 3, você vai ficar empatado, vai ganhar um booster e mais umas moedas de ouro que vai aí compensar os 50 se você chegar aí a 8 vitórias você consegue praticamente 2 boosters, então compensa bastante então vamos lá, vamos de sacerdote Tucci vamos, mais negócio vamos lá, eu não manjo nada de sacerdote, vamos começar aqui escolhendo as cartas, aí é com você meu amigo pau aí você me fala o que é bom pra nós mano, é o seguinte, a primeira ela é muito situacional velho, é complicada essa carta eu assim, dessas 3, eu acho que o mais negócio seria o campeão o converter, eu preferi uma criatura porque o converter também, tipo assim, coloca uma cópia de um lacaio inimigo na sua mão então você tem que ver, tem que pegar uma carta da mesa, copiar essa carta e botar pra você então essa carta pelo menos custa, por exemplo, se ela custasse 5, ela ia custar 7 porque você gastou 2 pra poder copiar ela colocar 7, então vamos de campeão é, então vai de campeão, mesmo que seja uma carta meio loucona, mas é uma carta legal vamos lá então olha aí, ó, essa carta é nova, saiu hoje, esse curador de museu verdade é, essa carta saiu hoje ela, 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 é, eu acho ela boa pelo fato de você poder mano, eu tava, eu joguei com essa carta aí, eu saí com uma carta 6,6 do paladino 8 de mano, escudo divino é, é, aquele, homem é, Flordiano, Flordiano é uma carta lendária dele é, 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 último suspiro, pode ser o último suspiro cartas normais, raras, incomuns e pode ser lendárias e épicas então essa carta pode puxar qualquer carta foda, é, pode puxar uma carta não foda a primeira, ela pode, a primeira pode ser até boa, mas eu acho que custa muito pra poder embaralhar pronto aí, mano, a gente pode ficar ou com a primeira ou com a segunda a vantagem da nossa primeira aí, porque ela tem investido em escuro divino então você tem como dar uma você pode limpar ou provocar é, pode limpar mas eu gosto de provocar, né é, é bom a gente, toda vez que a gente for jogar a arena a gente, pelo menos manter mais ou menos uma curva mais ou menos uniforme como você tá na segunda carta ainda então, qualquer uma dessas duas primeiras tá valendo, eu acho que qualquer uma das duas tá boa, eu preferia a primeira mas a segunda, como provocar também não é ruim vale a pena também e aí? mano, aranha aranha? algum de aranha, descobriu uma fera por causa que ela tenha, se descubra, é boa olha outra aranha aqui mano, eu pegaria o anão anão, né, considera mais hoje ataca com a carne isso tudo o anãozinho aí é bom drogue, drogue não é burro? droguezão, drogue é uma carta muito boa duas manas, dois, três quando tem mais vida, é muito bom quando tem muita vida sim palavra sombria? palavra sombria da dor, isso é uma carta muito forte você destrigue qualquer bicho com pelo menos três de ataque yet? yet mecânico, uma carta muito boa quatro manas, quatro, cinco excelente carta puta, cavaleiro de corda esse bicho é muito cara, esse bicho é bom você tiver um mecanoide ele é uma carta, tipo assim, normal no seguinte aspecto cinco manas, cinco, cinco mas o que dá o diferencial nela é que você tem como dar um é, você tem o yet mecânico por enquanto de mecanoide então você pode dar mais um, mais um pra ele se você já tiver ele baixado sim essa punição sagrada é boa é uma carta boa, de uma mana, dá dois de dano acho que eu vou com a punição sagrada né é, o moa perdida ele é tipo, é melhor aquele aquele seu cinco, quatro que você pegou de quatro manas aham esse cinco, quatro aí sagrada, eu acho que seria uma boa vamos de que então? eu, eu iria de punição sagrada se você achar que não vai pegar tanta criatura lá na frente pegaria o cavaleiro de corda ah, vamos de punição eu gosto de umas magiazinhas assim é, bom dias enquanto tem uma magiazinha que dê alguma coisa sabotador 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 aham mano, você pode pegar qualquer uma das três são boas eu prefiro a do meio ou a terceira encolhista essa do meio, só o fato de você conseguir tirar dois de dano do bicho já pode ser que você mate ele sem morrer exato opa claro, a cruzada não é ruim a campanha sagrada campanha sagrada é boa ainda mais pra deck de anduin aliás, ele é de anduin ele é de anduin então não tem segredo essa carta é muito boa ela é de quatro manas três cinco ah, pô, mas é quatro manas beleza mas se você se rir lá ou 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 rir lá já é cinco cinco então já é uma carta uma carta boa eu acho muito boa dragão faminto meça do culto dragão faminto é aquela carta que eu sempre fico na dúvida se eu pego ou não é, porque essa carta, mano ela é quatro manas cinco seis é excelente agora sim a carta aleatória que você pode dar pro brother já me ferrou já ferrou porque já pegou um agoreiro eu peguei então você se lascou nessa mas essa carta em disparada só pelo fato de ser cinco seis por quatro manas vale muito a pena agora a gente tem que começar a pensar agora você tem muita carta de quatro pontos é melhor pronto, elemental do gelo é a melhor opção que você tem aí só pelo fato de ser eu sei que é seis manas cinco cinco mas só se você deixar um acaiu dele o gelado é muito mano, seria bom a gente já tentar pegar alguma coisa assim mais baixa como no caso a Clériga a Clériga da Vila Norte ela é essencial no deck do Anduin, né? é, pra poder comprar pelo menos comprar umas cartinhas e é, agora nós nos enrolarmos agora complicou porque você tem uma carta de uma mana um de seis e um de oito esse de oito também é novo começou hoje é, eu nunca tinha visto mas aí é o que tá esse de oito aí tem que ser fera tem que ser fera é, então não rompe o esmagador esmagador é bom é, o bom e velho é seis manas seis seis mas se o cara tiver menos que quinze é seis manas nove nove sim então é uma carta excelente pegar, pegar ele tá vendo aqui, controlar borila borila do que não tem um mecanoide só tem um mecanoide só o yeti só o yeti sim dragão você tem qual? dragão tem um só dragão faminto só e agora a coisa começa a complicar cinco cinco mana quatro quatro para dar três de dano no herói é pode até ser que vale a pena em relação aos outros dois porque assim a asa negra ela é muito boa um deck de dragão três manas três cinco uma carta muito forte o brother do gorila quatro manas três quatro é, mais ou menos mas se você consegue puxar um mecanoide também é muito bom também essa carta a lâmina soturna é uma última opção é assim mas nesse caso depende ela vai ser a melhor opção agora para você vamos nela não é tão ruim não mas não é uma carta eu não recomendo muito uma carta dessa não é as opções nossas não estão muito boas hoje tá doido tá muito boa não a última é muito boa ela pode ser até boa para Anduin pelo fato que Anduin tem muita magia posso buffar pode buffar agora você não tem nenhuma magia que buffa já começa daí não e as são 17 cartas é mais da metade do deck é então eu pegaria Arpia Vento Fúria então vamos de Arpia Vento Fúria nossa as Arpia hoje estão que estão aqui eu pegaria o Cavaleiro do Bruno de Prata cinco manas um bicho quatro quatro um dois dois cinco manas seis seis muito bom aí ó quem veio freguêsão assassina protetora freguês freguês é bom mas esse freguês tem que vai encaixar num deck de ano é é fácil claro que essa é difícil porque essa carta é boa mas essa carta é boa combada cinco manas três três se for para banalizar é muito ruim mas claro a habilidade dele é excelente a habilidade dele é excelente lógico aí a gente tem que ver como é que faria pra conseguir combar ele aí é difícil eu pegaria o assassino do Corvo Forte ou a protetora nova ó nova sagrada uma carta que dá daniário sempre é bom ui pra dar uma limpada no campo três cartas boas as duas primeiras são muito boas a primeira eu gosto a gente já viu a primeira é uma carta muito boa sim pelo fato de dar quatro de dano ah mas é nove e nove sete é mas o cara tem que matar esse bicho ainda corre risco de perder um bicho com quatro de vida sim a segunda e eu gosto desse saqueador hein essa segunda ela é boa porque se rila se rila ah seis seis se rila oito oito se rila dez dez então ele tem que aumentar ficar mais forte do que o Kraken do Mar do Norte mas mano aí é o que tá a gente tem que ficar bem eu pegaria o Kraken é um de Kraken mas que o saqueador seja uma carta muito foda nossa silencio os outros o Kraken é ruim essa carta seria boa se você tivesse uma carta que por exemplo desse algum efeito negativo pra você igual aquele o de o de cinco mano sete seis o mercenário sim o mercenário tá mais três o mercenário essa carta essa carta ajudaria você essa carta poderia ajudar outra mas assim ah não mas todos os alacaios inimigos mano silencio e seus outros lacaios ah não você tá falando a alma ah tá você tá falando o primeiro ah tá se fosse pra escolher eu preferia escolher o segundo porque ele silencia todo mundo e você dá com uma carta agora tem o cavalo de guerra guerra é um bicho que poderia ser por exemplo quatro mano cinco três porra não vale a pena mas é o que dá você depende da outra carta do oponente na hora de comparar tem que dar maior que a sua a sua tem que ser maior que a dele a sua tem que dar maior que a dele é então eu acho que eu vou de teoricamente pode ser que essa dissipação em massa aí te ajude futuramente não é uma carta ruim eu não vou negar pra você é uma carta boa claro tem que encaixar mas vamos rapaz eu sempre vejo nego usando berserk com com anduin velho é fica bom é porque existe um combo antigo que é se duplica a vida sim fica a vida igual a o seu dano é igual a sua vida aí pof cacetou bateu ganhou ganhou o jogo mas é o que tá vamos ver se vale a pena pegar ele ou o escudeiro humilde o bom do escudeiro humilde que é uma mana um dois ah mas se você rilar alguma coisa mais um de ataque mais um de ataque isso é bom não agora o berserk buru baixo pode ser que faça mais estrago do que esse pequeno aí ou não vamos de berserk vai de berserk vamos embora vai de berserk cartinha meio complicada mas essa carta não dá pra encaixar cavaleiro de corda de novo mandingueiro saver diante abusivo complicado agora o primeiro ou o último mano eu pegaria o sargento deixa eu ver ele já é uma carta boa eu preciso de carta de três mana tô só com o sabotador de três mana aqui tô ferrado olha tá difícil a gente vai ter que começar só a pegar agora coisa de três manos por mais que não seja eu pegaria o sargento abusivo nessa situação você já tem muita carta de cinco seis não sei se ele então vamos de sargento pra poder dar um early game mais forte aí dobra a vida de um lacaio olha o dobra a vida de um lacaio aí é o problema ai meu deus do céu como é que faria mano só se a próxima carta tua for igual a vida com com o ataque né é mas ela aquela carta ela se bufa né quer ver sempre que esse lacaio recebe dano ele recebe mais três de ataque é a vantagem é que ele vai se bufando não é ruim pra ele espírito divino combina bem não fica ruim pra ele a primeira carta é uma carta até boa mas só que é compensar mais quando você tem uma arma exato a última carta essa aqui já tem uma dessa se você quiser espírito divino pode pegar espírito divino espírito divino lá vamos arriscar vamos arriscar aí ó aí ó as caca três três mana não tem nada de três mana pior que caçadora do ursão não é ruim ela é uma três mana dois três mas também invocam na verdade ela é um três quatro duas criaturas não é tão draco vulcânico é uma carta boa se morrer muita carta no campo campeã sagrada ela é boa quando um personagem for curado recebo mais de ataque mano eu sei sacanagem eu pegaria caçadora do ursão ela também tem que pegar porque a curva 3 mana nossa tá muito baixo tá baixo eita vai ter que pegar a dama de gelo vai ter que pegar a dama do lago dama do lago é uma carta boa eu sei que ela quatro mana o roubo de pensamento eu gosto dessa cartinha bota bota porque às vezes você consegue essa carta é muito arriscada mas é uma carta que às vezes pode salvar você pegando uma carta no deck adversário e agora mestre armeiro feitiço foda que você não tem feitiço pra combar muito bem essa professora violeta não peguei pouco você não tem tanto feitiço você não tem pouco feitiço claro eu acho ela uma carta boa pelo fato de ser quatro manos três cinco ela é muito boa agora por exemplo a mística a mística de quezan ela é só uma carta boa porque assim quatro manos com a três não é lá essas coisas todas mas ela é uma carta boa pelo fato de você conseguir roubar o segredo do adversário às vezes pode ser um segredo que salve você você ganha o jogo ou você consiga se salvar com o segredo do cara uma carta boa mestre armeiro é um de dano é mais um de ataque no final do seu turno então você desce ele já vai dar mais um de ataque pro parceiro não é ruim não é uma carta ruim também é uma carta boa eu ficaria entre a mística eu ficaria na dúvida eu não saberia quem escolher não mas eu rapaz sinceramente eu vou de mestre armeiro eu gosto dele vai 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 de mestre armeiro eu até poderia arriscar pegar uma mística de quezan só pra poder só pra poder sabe lá enfrenta um paladinho às vezes tem brother que gosta de usar recusar o mais vamos achar aí um oponente pra nossa primeira partida aqui vamos lá vamos ver e arena pra deixar bem claro é muita sorte também sim com certeza muita sorte eu cheguei só a 8 vitórias no máximo cheguei a 11 mas o deck tava bom agora por exemplo quando eu fui enfrentar um cara do 12 eu perdi tipo no quarto ou no quinto turno o deck do cara era estondurosamente mais forte com o cara certeza esse cara conseguiu 12 fácil foi uma valida que eu perdi tira o 4 e o 6 é mais negócio tira o 4 e o 6 é bom permanecer com umas cartas mais baixas vamos lá opa olha o trogue aí opa aí ó deu certo tá bom foi bom não foi não muito bom troguezinho vamos 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 eu também tô contando com isso aí porque você também tem a palavra sombria então o trogue ainda pode ficar salvo aí nessa brincadeira sim tipo assim pode matar esse sapão ali se quiser matar o sapão, tomar um de dano e dar dois no cara e dar dois no cara o próximo próximo aí se der o sabotador aí ou ir a maneira melhor ter guardado um turno aí tudo bem der o sabotador na cara bate dois na focinheira dele leva a crer agora ele vai ter uma vantagem sobre você ele deve pegar o 3,4 dele e bater no seu 2,3 sim mas se ele não fizer isso a gente pode arriscar matar ele direto bater ele direto bater ele direto ixi essa gatinha é chata opa desce a menina não se meta com a família boa na cara vai pode ser que ele bata com um, dois vai vai na cara vai na cara vamos lá vamos lá vamos dar uma rushada não to afim de jogar 4,3 acima de um 3,2 não vamos deixar ele sacrificar os bichos dele próximo turno você já desce esta mina aí vamos dar mais da 3 dano nele Ou você pode descer essa mina aqui, Dama do Lago. Vixe, essa carta é tensa. E aí? Tuti? Peraí, tô pensando aqui, peraí, tô pensando aqui. Dois, seis. Pô, mano, eu desceria, acho que eu desceria o Guru Baixo. Ou eu desceria a Lâmina Su... É, descer o Guru Baixo ele vai aguentar mais, né? Eu vou jogar um Patiose do Divino e matar com dois, três. É, mas ele tá com furtividade, você não tem como tirar. Ah, é verdade. Se a carta aí, tipo, ele vai segurar pra fazer alguma coisa. Hum... Bom, desce o Guru Baixo ou a Lâmina Souturna. Pensa, vê aí o que você acha melhor. Eu desceria o Guru Baixo, mano. Ah, onde eu descer o Guru Baixo? Tacar na cara? E bate tudo na cara dele. Vambora. Ah, é, sou o Guru Baixo. Vamo lá. Vê o que a gente consegue fazer. Agora sim, né? Aquela coisa, aquela coisa é questão de sorte, mesmo. Eita, agora começou a complicar um pouco. Já deu uma nova. Cadê minha nova? É mesmo, se você conseguir tirar uma nova, velho, isso tá feito. Você mata a... Não, não vê a nova. Não vê a nova, mas... Mano, eu faria o seguinte. Vamo ver aqui. Eu... Eu bateria com esse 2, 7. O 4 dele. Ah, tem que ser o 5, 4. Tem... Taunt? É, tem que ser. Bate. Bate, vamo bater, vai. Cura ele. É. É, mas aí eu acho mais negócio de... Ah, mas vai dar no mesmo. Vê se é a Dama de Gelo ou não. Peraí, vamo pensar aqui, Dama de Gelo. Se eu descer Dama de Gelo, ele vai tentar matar a Dama de Gelo. Ele precisa tirar 6 de dano. Ele vai ter que bater duas coisas nela, ou uma arma. Pensa a Dama de Gelo aí. Vamo fazer ele, Ninho. Cura suas 5, 4. Vai ficar 5, 4, isso. Aí. Dama do Lago, né? Dama do Lago, é. A gente pode meio que induzir ele a tentar matar ela de qualquer jeito. Sim. E gastar alguma coisa. Porque, por exemplo... É... Mas ele vai trazer o Gurubachi, senão eu vou curar o Gurubachi de novo. É, ele vai tentar matar o Gurubachi. Mas pra matar o Gurubachi, ele vai ter que sacrificar 2 dele. Sim. E... De preferência... Não, só o taunt dele ele mata. Ou só o 5, 4. Só que eu acho muito difícil ele querer sacrificar o... É, eu acho difícil. Porque é o seguinte. Ele vai bater... Ele vai ficar 7 toques. Ele vai ter que bater com 2, 2. O cara vai ter que pensar muito bem como é que vai fazer isso aí. Porque essa menina... Ela é 2, 6. Tira 6 de vida dela. E essa carta... Essa carta é perigosa. Pelo fato de você gastar 1 de mana só. Pra poder... Nossa, matou. Matou a outra menina boa. O cara jogou bem. Filha da mãe. O cara jogou bem, jogou bem. A carta dele saiu boa agora. Eu acho que agora... Começo, quando vier uma nova, eu tô lascado. Meu Deus do céu. Mas tem azar com nova. Vambora. Vai, meu. Vem nova. Vem nova. Não, não veio a nova. Só se você tiver sorte de copiar... Alguma carta boa delas, mano. Vamos copiar? Peraí, não tem muito o que fazer, não. Vai, manda ver. Olha, um assassinar. Olha, um assassinar e devolveu pra mão. Devolve o 5... 4 ou 5, 2? Devolve um desses dois aí. O 5, 4? É, devolve o 5, 4. Não, me curo, né? Isso. Não, é o que tá tendo pra hoje. Pra agora. Tem um assassinar aqui na mão. Cadê meus provocar? Cadê meus provocar? Ela vai descer ela de novo. Fiquei sabendo que não. Ai, ai. Agora lascou. Provocar! Cadê meu provocar? Ah! Perdi. Não, peraí. Dá 5. Você vai destruir quem? Dá merda, vai dar. O cara vai ter 12 de dano. Não dá pra assassinar aquela bodega. Se desse pra assassinar, seria bom de... Mas mesmo assim você não ganha ela, não. Não. Ai, mano. Que da azar, velho. Isso que é foda. Arena. Todo mundo tem que ficar bem ciente. Arena, às vezes... Tipo, arena é muito mais sorte. Porque você monta um deck na louca. Sim. E... Já era nóis. É. É, vambora. Bota... Bota... Sei lá, mano. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima logo. Bom, galera. É isso. Então a gente montou o deck. Perdemos a primeira. Então no próximo vídeo nós vamos lá ir pra segunda partida. Ok? A gente se vê na próxima. Fui! Você me superou.